Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa cestinha de Páscoa muito linda e bem facinha de fazer. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Bom gente, o primeiro passo, você vai baixar e imprimir o moldezinho que tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Depois você vai passar esse molde pra um papelão, vai fazer exatamente o mesmo molde, só que no papelão. Então, com a ajuda de uma régua e uma faca ou um estilete, você vai marcar as laterais pra você poder fazer as drobinhas dessa caixinha, tá? Então, é só você ir passando a faca com a ajuda da régua pra ficar bem certinho as laterais da caixinha. Depois disso, você mede direitinho em cima o seu molde que você imprimiu. Lembrando, gente, que no site Fazendo a Nossa Festa tem muitos outros tipos dessa caixinha, tá bom? Pra vocês baixarem com outra estampa, outra cor, tá bom? Então, vocês podem estar entrando lá no site e baixando outras imagens, porém com o mesmo molde. Depois disso, a gente passa bastante cola branca no papelão e vem com o molde e vai colocando por cima e esticando ele pra não dar nenhuma bolha. Feito isso, a gente vem drobando as lateraisinhas. Cada lateral tem uma drobinha pra você tá colando uma partezinha na outra e montar na sua caixinha. Depois disso, é só você vir com cola quente passando somente nas drobinhas na lateral, tá? Passando somente ali e colando. Bom, quando eu tava montando a minha caixinha, eu esqueci que, na verdade, essas drobinhas devem ser coladas na parte de dentro da caixinha. Pra que a caixinha fique por fora bem lisinha e bem bonita. Então, uma dica aí pra vocês, colhem essas drobinhas, né? Essas abinhas, digamos assim, na parte de dentro da caixinha pra que a parte de fora fique bonitinha. Depois disso, gente, eu vim com a tesoura e recortei algum excesso que tinha ficado ali na parte de cima, algumas rebarbazinhas. Em seguida, eu comprei um saquinho de plástico celofane transparente, coloquei a minha cestinha ali dentro. E aí, eu vim enchendo a minha cestinha com várias coisinhas que eu comprei. Eu comprei barrinha de chocolate, comprei também bis, tudo isso pra ir recheando a nossa caixinha, deixando ela bem bonitinha. Comprei também algumas balinhas de chocolate, bombons, e fui colocando aí, montando do jeito que eu achei melhor. Coloquei tortuguita também. E por último, eu coloquei um cartãozinho de páscoa bem bonitinho. Depois de ter enchido totalmente a minha cestinha, é só você amarrar um lacinho na parte de cima do saquinho e fechar ele com um lacinho, se você preferir. E depois disso, gente, já vai estar pronto a sua cestinha. Como vocês viram, é bem facinho de fazer, fica bem lindo. Então, é isso, gente. Eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo o molde pra vocês estarem baixando. Espero que vocês façam pra poder presentear as pessoas que você ama nessa páscoa, tá? Tenho certeza que vai ficar bem baratinho e que elas vão amar demais. E quem for novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Quem gostou de aprender a fazer essa linda cestinha de páscoa, deixe um gostei aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Me acompanhe no Facebook e no Instagram, que tá linkados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que o molde da caixinha tá aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem a imagem, pra vocês poderem imprimir, tá bom? Então, é isso, gente. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Beijão pra vocês. Feliz Páscoa e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!